Atenção, diz uma coisa pra mim, se identidade de gênero é o que eu acho que eu sou, então eu posso me sentir um coelho e assumir minha identidade de coelho. Vocês estão entendendo a confusão? Então, o homem tem uma identidade biológica, ele é macho, mas tem uma outra identidade de gênero. Então, é uma confusão muito grande.